É Pau Madeira de vento, tombo d'arrivanceira Un mistério profundo, eu quero ou não quero C'est le souffle du vent au sommet des collines C'est une vieille ruine, le vide, le néan C'est la pique qui jacasse, c'est la verse qui verse Des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de mars C'est le pied qui avance, a pas sûr, a pas long C'est l'ama qui se tonce, c'est la pierre qu'on lance C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine Un reste de racine, c'est un peu solitaire É il fondo del pozzo, é la nave que parte Un viso col broncho, perché stava in disparte É, spero, é, credo, é un racconto Una goccia que stila, un incanto, un incontro É l'ombra de un gesto, é qualcosa que brilla Il mattino que é qui, la sveglia que trilla É a legna e o tiro É o fino a piccara, é a cara a facicana É o stila su una strada É o progetto da casa, é o copo, una cama É o carro e mi chade, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, acabou que croas É com quilha de vetro, ela luna falou São as águas de mar, só fechando o verral E há promessas de vida no teu coração É a ma cobra, é o pau, é Joao, é José É o mesmo, é o amor, é o copo, é no pé É um passo, é uma ponte, um caminho que camine É o tempo que camine, é o tempo, é o tempo É estaré da sol São as águas de mar, só fechando o verral É a promessas de vida no teu coração É a promessas de vida, o mistério profundo É as águas de mar, no teu coração, todo o fundo É a pioggia de mar, só é aquela que é É a esperança de vida que porti com te É a promessas de vida no teu coração